1ª parte, capítulo 9 Abigail, cristã Saulo agora, substituindo Gamaliel nas funções religiosas, sem as devidas advertências de Gamaliel e a carinhosa assistência de Abigail, atua como verdadeiro alucinado, aumentando o movimento de perseguição aos discípulos e simpatizantes do caminho. Imperiosas devassas são ordenadas, se percebidas, mínimas inclinações e simpatias pelas ideias do Nazareno, parecendo Saulo até dominado por uma indiferença criminosa, odiaria aquele Cristo enquanto vivesse, porém, de vez em quando, se via premido por uma saudade singular da noiva, mulher alguma a poderia substituir no carinho do seu coração. E, entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. E, após oito meses decorridos, capitulando sua saudade, decide finalmente voltar a Jope, para reconquistar o afeto de Abigail, contar-lhe Lia da sua angústia, desesperação e a continuidade do imenso amor que nenhuma situação conseguiria destruir. E, embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Ao chegar a Jope, encontra-se com Zacarias, solicitando notícias e nota que Zacarias se entristece, narrando que Abigail adoeceira dos pulmões e, pouco a pouco, definhava, se encontrando agora a camada e que, por diversas vezes, solicitara a presença do moço sem respostas e que notaram que a moça, apesar de se esforçar para optar, desde que Saulo a abandonara, parecia dominada por desgostos profundos. Porém, algo acontecera que lhe trouxera algum lenitivo. Abigail encontrara em casa de seus rendeiros um velhinho chamado Anamias, um pobre mendigo que lhe falou e lhe presenteou com o pergaminho, com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré, o que não tivera a coragem de coibir, pois seus encontros com o velhinho passaram a se constituir uma fonte de consolações. Saulo expressa agora indisfarçável angústia. Quem era, afinal, aquele Jesus que eu topava em toda parte? Agora é encaminhado por Zacarias ao quarto da enferma, que, reclinada no leito, estampa no rosto profundo abatimento. A fisionomia entristecida era acompanhada de carinhosa serenidade. Ao vê-la, Saulo espanta-se, e a jovem, ante tal surpresa, toma-se de sincera e transbordante alegria. Trocam saudações afetuosas, e Saulo acaricia-lhe as mãos. Não te esqueci, não peça perdão, Saulo. Pertencemo-nos um ao outro pela eternidade. São as palavras de Abigail. E ao falar à noiva, da retomada de seus projetos de felicidade, ouve da mesma. Não, Saulo, desconfio que os lares da terra não foram feitos para nós. Contando-lhe, então, de seus primeiros dias de solidão, rogando em seu coração o socorro de seu afeto, sentindo-se profundamente só. Conta-lhe agora do velho Ananias, por quem tivera a alegria de conhecer a história do Cristo, o Filho do Deus vivo. Tais palavras para Saulo constituíam-se em gotas de fel. O carpinteiro agora tomara seu lugar no coração da amada. Que fragelo diz! Em toda parte topo com as expressões desse carpinteiro de Nazaré, diz repreendendo a noiva. Abigail o admoesta a não se desesperar, aceitando os alvidres divinos. Aquele leito era de meditação e morte. E a uma afirmativa de Saulo, Abigail replica. Enganas-te, Saulo, não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. E mais uma vez, Abigail fala da excelência dos ensinamentos de Jesus Cristo. E mudando o rumo da conversa, Saulo se diz incapaz de aceitar a ideia da separação, infirmando seus sonhos de aventura. Despede-se da noiva, prometendo vir todas as noites visitá-la, até seu pleno restabelecimento. Porém, quando no dia seguinte, e amanhã alta, recebe um mensageiro com a grave notícia, Abigail piorara e estava agonizante. Chegando a Jope, encontra Ruth e o marido desolados. E tomando as mãos flácidas de Abigail, diz, Como foi isso, Abigail? Ainda ontem, deixei-te tão esperançado, pedi sinceramente a Deus te curar-se para mim. E vendo que a noiva encontra imensa dificuldade em falar, Saulo ajoelha-se ao seu lado, cobrindo-lhe as mãos com ardentes beijos, parecendo a Saulo que o céu havia enviado dolorosa agonia a um anjo. E cavam as últimas palavras de despedida. Saulo a quer por toda a vida. Não, diz Abigail, Jesus ensinara que é preciso morrer para viver verdadeiramente. Não te rebeles, querido, contra os desígnios superiores que me arrebatam de teu convívio. Esperemos a nossa união indissolúvel no reino dos céus. E revela a Saulo que nesta mesma noite fora visitada por Gesiel que a vinha buscar. E como o esforço da moça havia sido imenso, ela se cala, enquanto Saulo, desesperado, grita-lhe o nome. Mas após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela diz no arranco supremo, Gesiel já veio buscar-me. E Emmanuel termina este capítulo narrando. A agonizante fixou o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa. Foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brancos. O céu crepuscular tonalizava-se de homens aurefugentes, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alemamente. Pesada amargura batera-se sobre a mação da estrada de Joaquim. A Lara-se ao céu, a filha de Leta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores que nós passaríamos. Saulo de Taço, ali se deixou ficar mundo, estarrecido, enquanto um pute, lavado em lágrimas, cobria de rosas, a morta dourada, que parecia dormir. E aí Amém. Amém. Amém.